Mas antes da gente começar a matéria, deixe seu like, seu joinha, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Bispo Et Macedo é chamado para decidir a expulsão de Delaney em A Fazenda 14. Como todos sabem, na dinâmica em A Fazenda que aconteceu na noite deste último domingo, onde Delaney discutiu com Keline e simulou um soco nela, além de ameaçar a moça e Babi, Diante de toda essa situação, Babi falou que queria desistir de A Fazenda, ela foi conversar com a produção do programa onde ela recebeu o atendimento médico, pois ela estava chorando e depois ela voltou para A Fazenda. A equipe de Babi soltou uma nota como vimos no vídeo anterior a esse, porém a equipe de Keline soltou um comunicado oficial sobre o ocorrido e disse assim, Nota a imprensa, neste domingo 20, Keline foi mais uma vez ameaçada, acusada e ofendida pela advogada Delaney Bezerra. Durante a dinâmica com o intuito de intimidar Keline, ela foi para cima e ameaçou. Além de citar mais uma vez a trollagem que Maurício Eirelles fez entre ela e a Kerr, com a intenção de emplacar essa mentira para o público, Reiteramos que Keline participou de um programa de trollagem e que isso está sendo tirado de contexto por Delaney a fim de mais uma vez tentar descredibilizá-la. O que mais surpreende é a mulher que diz que é tão superior em entender das leis agir desta forma, completamente sem escrúpulos, respeito algum por seus adversários. Repudiamos esse jogo baseado em inverdades, ameaças constantes e brigas repetitivas, pois, na falta de argumentos, parte para o fake news e intimidações. Diante de todos esses acontecimentos, internautas estão marcando todos os patrocinadores de A Fazenda, a Aurora como principal foco, ao dizer que ela apoia a ameaça. Internautas ainda continuam marcando todos os patrocinadores e pedem a expulsão de Delaney, ou alguma atitude contra a loira, isso pelas ameaças. Porém, uma parte dos internautas resolveram chamar Ed Macedo, isso mesmo, eles invadiram as redes sociais do bispo Ed Macedo, chamando ele para tomar alguma atitude. Eles estão pedindo para o bispo expulsar Delaney, isso mesmo, já que a emissora é dele e ele que manda na emissora. Até o fechamento deste vídeo, o bispo Macedo, a Record e os patrocinadores não se pronunciaram sobre o assunto. E você, o que você pensa a respeito do assunto?